Você é boi garantido, puxa o rabo dela, está correndo perigo Vai segurar a vela, é duplo sentido Na gíria da favela um caprichoso vai insistir Começa pra boi dormir Você é boi garantido, puxa o rabo dela, está correndo perigo Vai segurar a vela, é duplo sentido Na gíria da favela um caprichoso vai insistir Começa pra boi dormir Boa Boa Boa